Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem, né, que chega a 18 horas em ponto, de segunda a sexta-feira, e a TVE coloca no ar esse programa de utilidade pública, que nada mais é do que um serviço que a TVE presta a todos nós. E como existe gente agradecida nesse mundo pelas mensagens que nós recebemos aqui diariamente. De segunda a sexta-feira, nós tratamos de todos os assuntos que dizem respeito aos nossos direitos. Então, eu quero lembrar a vocês que vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, sobre o assunto do dia ou sobre qualquer um dos assuntos que a gente trata aqui no programa. E os endereços são esses que a gente está colocando na tela aí para vocês. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou podem mandar para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, as perguntas chegarão aqui e nós vamos atendê-los da melhor maneira possível. Elas ficam catalogadas e vão sendo respondidas na medida em que vão chegando aqui no programa. Como chegam muito, umas demoram mais, outras demoram menos. O que a gente vai fazer? Não adianta ficar brava comigo, não adianta brigar comigo, não adianta... Não, brigar comigo ninguém briga, né? Porque eu sou um cara da paz. Bom, se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, vocês podem clicar em TVE Pública ao vivo e aí vocês assistem no telefone, no tablet, no notebook e no computador, em qualquer lugar que vocês estiverem e que tiver um aparelho desses aí à disposição, vocês podem assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Eu agora não tenho falado muito no começo do programa para evitar que as pessoas, né, acabem reclamando lá no PROCON e dizendo que não sei o quê, que a gente promete que faz e não faz. Não, ninguém reclama, não. É brincadeira minha. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu sempre digo, e vou repetir hoje, quando a gente começa a trabalhar, é o primeiro dia da nossa aposentadoria. Então, o seu primeiro dia de trabalho é o primeiro dia da aposentadoria. Guarde todos os documentos. Todos, todos. Carteira antiga, carteira nova, tudo que for modificação, retificação no seu salário, você vai guardando aquilo. Nunca é demais guardar a documentação para depois levar para um previdenciarista que vai tratar do seu assunto. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber um dos, eu posso até dizer que é um dos fundadores do Consumidor em Pauta. E eu tenho aqui comigo, juntamente com ele, mais dois advogados que são extremamente especialistas em direito previdenciário. Estou falando do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá, os nossos telespectadores da nossa querida TVE. Pois é, já estamos aqui no programa há um bom tempo, né? Acho que lá se vai mais de uma década de consumidor em pauta. Mas a cada programa a alegria é renovada, né? Porque quando se faz o que gosta, quando se sente prazer em fazer aquilo que se está fazendo, a gente participa sempre com uma alegria muito grande e é com muita alegria que eu venho sempre à bancada do Consumidor em Pauta para rever amigos, para poder trazer informações aos nossos fiéis telespectadores, que são a nossa razão de existir, né? O programa Consumidor em Pauta, ele existe para trazer um serviço de utilidade pública, né? E aqui, talvez nós não consigamos responder a todas, todos os questionamentos, mas pelo menos nós, advogados, em cada área de atuação, nós procuramos, pelo menos, plantar uma semente para que o telespectador depois procure o advogado da sua confiança e lá, pelo menos, ele consiga já ir com algumas questões encaminhadas. Enfim, o nosso objetivo aqui é explicar, é mostrar para os nossos telespectadores os seus direitos. Doutor Gustavo, eu vou, já que o senhor falou tudo isso, e realmente falou com toda a convicção e com toda a certeza, eu vou ler aqui para o senhor uma mensagem que nos manda o José Cardoso, que mora na cidade de Canoas. E o José Cardoso diz o seguinte, Esse programa é de extrema utilidade e confiabilidade a todos nós que nos beneficiamos desse serviço, que, além de sermos bem atendidos, nos sentimos como num ambiente familiar. Um abraço a todos os advogados que, tão atenciosamente, se dispõem a nos ajudar, esclarecendo nossas dúvidas. Só ouvir isso aí, doutor Gustavo, já é quase que um agradecimento por todos os anos que nós estamos aqui fazendo esse programa. Esse é o nosso objetivo, como eu disse, ouvir uma mensagem dessas aqui do senhor José Cardoso, a quem eu mando um fraterno abraço, nos mostra, Machado, que nós estamos no caminho certo. É verdade. E o José Cardoso, lá de Canoas, para quem eu também mando um grande, sincero abraço, são tantas as lembranças aqui que eu, às vezes, até esqueço de mandar um abraço. Mas tem o doutor Luiz Gustavo aí para me salvar e mandou um abraço afetuoso lá para o José Cardoso, que é um dos nossos telespectadores. Ele também faz uma pergunta aqui, doutor Luiz Gustavo, e eu vou fazê-la para que a gente comece o programa. Me aposentei em fevereiro de 2020 com 23 anos e seis meses de contribuição. Minha profissão é marceneiro e tive como insalubre esse ramo de trabalho, tanto que na maioria das empresas recebia insalubridade. Gostaria de saber se posso pedir revisão da minha aposentadoria baseada nesse caso. Sr. José, pelas informações que o senhor traz na pergunta, eu chego à conclusão de que o senhor está recebendo uma aposentadoria por idade. Por que isso? Porque como o senhor não tem lá um tempo mínimo de 35 anos de contribuição, a única modalidade de aposentadoria possível é a aposentadoria por idade, para a qual são necessários 65 anos de idade, se tratando de segurado homem, e no mínimo 15 anos de contribuição. Bem, o senhor recebe uma aposentadoria por idade e ela é calculada, ela tem o valor da sua renda inicial calculado, de acordo com o tempo de contribuição do segurado. Ou seja, quanto mais tempo de contribuição, melhor fica o valor da aposentadoria. A não ser, claro, naqueles casos em que a aposentadoria, a média, já está no salário mínimo. Agora, se a sua média é superior ao salário mínimo, quanto mais tempo de contribuição, melhor o valor da sua aposentadoria. Com isso, eu quero lhe dizer que a resposta para a sua pergunta, ela, em tese, é afirmativa. O senhor pode buscar a revisão da sua aposentadoria. Por quê? Porque se o senhor reconhecer esse tempo de marceneiro como especial, o senhor vai transformar esse tempo especial num tempo comum, com um acréscimo. E o senhor que se aposentou com 23 anos pode aumentar esse tempo. E aumentando o tempo, com o reconhecimento das atividades especiais, o senhor poderá ter reflexo na renda inicial da sua aposentadoria. Então, a resposta é afirmativa. O senhor pode buscar a revisão da sua aposentadoria, mas, claro, tem detalhes que precisam ser verificados, e aí precisa-se de mais informações do caso concreto. Então, vai lá, procure um advogado que ature o direito previdenciário que seja da sua confiança, que certamente o colega poderá analisar a documentação e lhe indicar qual é a melhor alternativa. Mas, em tese, é possível, sim, a revisão. A outra pergunta vem da cidade de Viamão e que nos manda é o Cristiano. Ele diz o seguinte. Recebi uma diferença de benefícios de um acidente calculado pelo artigo 29 do INSS, de benefício recebido em 2007. Mas o reajuste deu R$ 500,00 de atualização, de um valor de R$ 1.500,00, que foi a diferença calculada, sendo que recebi somente em 2021. Gostaria de saber se posso pedir a atualização e juros corretos. Pode, doutor Gustavo. Cristiano, essa revisão do artigo 29 da Lei nº 8.213, ela foi uma revisão que foi feita na via administrativa. De tanto perder ações judiciais, o INSS acabou fazendo um acordo com os segurados. Provavelmente o senhor assinou um acordo com o INSS, foi mandado um documento lá para a sua casa, o senhor fez um acordo com o INSS na via administrativa mesmo e recebeu esse valor. Sendo assim, se foi essa a sua situação, não há o que ser feito. O valor lhe foi pago com a correção proposta pelo INSS no acordo. Se o senhor aderiu a esse acordo, então, infelizmente, não há mais do que ser feito. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um breve intervalo. Mas, claro, o senhor já conhece, o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempinho de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Lembrando a todos vocês que esse é um programa de utilidade pública, é um programa de perguntas e respostas. Eu estou aqui na minha casa, o doutor Gustavo está lá no escritório dele, eu estou aqui no meu, então a gente fica trocando perguntas e respostas aqui. Mas você pode mandar as perguntas para esses endereços que eu vou colocar aí na tela. Você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é muito simples, ou então pode mandar para o nosso WhatsApp também. Você pergunta, as perguntas chegam aqui, e a gente responde a todas as perguntas. Como explicou o doutor Gustavo, nem sempre, na sua totalidade, como o telespectador gostaria de ouvir. Mas é o primeiro caminho, é a primeira semente que a gente lança aqui no programa. Tá bom? Então tá certo. A próxima pergunta é da dona Andréia, e ela mora na cidade de Gravataí. Diz o seguinte, a dona Andréia, trabalho desde os 18 anos, hoje estou com 49 anos, e entrei com o processo de aposentadoria. Meu advogado me orientou a entrar com o pedido de aposentadoria, pois ele me falou que poderia continuar trabalhando. Aposentadoria especial, pois sou o PCD, mas ele me informou que a lei de aposentadoria especial mudou e não posso continuar trabalhando. Gostaria de saber se poderia ou não continuar trabalhando. Pode ou não, doutor Gustavo? Bem, vamos lá. Andréia, primeiro, a aposentadoria que tu estás buscando não é uma aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que o segurado, devida ao segurado, que trabalhou exposto a agentes nocivos por um período mínimo determinado e previsto na lei. Essa aposentadoria é a aposentadoria especial. E essa, uma vez concedida, impede que o trabalhador continue trabalhando na mesma atividade, que ele continue trabalhando com exposição a agentes nocivos. Mas a aposentadoria que tu estás buscando é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tu referes aqui que tu é PCD, pessoa com deficiência. Então, é essa aposentadoria que tu deves estar buscando. Ora, essa aposentadoria, aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não é uma aposentadoria especial. Ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição, com tempo reduzido. E essa aposentadoria, uma vez concedida, ela permite que o segurado continue trabalhando. Não há nenhum problema. Então, aquela pessoa que tem alguma deficiência e que, em função dessa deficiência, tenha direito de se aposentar com um tempo de contribuição reduzido, essa pessoa pode ter direito à aposentadoria e, uma vez concedido o benefício, ela pode continuar trabalhando. Eu insisto. A única aposentadoria que impede que o trabalhador continue trabalhando é a aposentadoria especial, que é aquela devida a segurados que trabalharam com exposição a agentes nocivos. E impede o trabalho em termos. Impede que o segurado continue trabalhando em atividade com exposição a agentes nocivos. Agora, se ele troca de atividade e vai desempenhar uma outra atividade que não tem exposição com agentes nocivos, bom, aí não há problema nenhum. Tá, André? Então, converse com o teu advogado e veja lá, porque talvez tu não tenha entendido direito a informação que ele te deu, né? Então, às vezes, essa nomenclatura e esta vastidão de modalidades de aposentadoria confunde até nós, que trabalhamos com isso no dia a dia. Então, converse com o teu advogado, porque se ele está buscando uma aposentadoria da pessoa com deficiência, essa aposentadoria não impede que tu continue trabalhando, tá bem? Tem uma pergunta agora da dona Márcia, que mora na cidade de Pelotas. Ela diz o seguinte, tinha 50 anos em novembro de 2019, tinha 24 anos e 9 meses trabalhados. Em 30 de junho de 2021, com 26 anos, um mês trabalhados e 52 anos de idade, quero saber se posso me aposentar com a transição ou se tinha, na época, o direito adquirido. E a dona Andréia quer saber, a dona Márcia, aliás, quer saber o que ela pode fazer, doutor Gustavo. Poxa, dona Márcia, acho que a minha resposta não vai lhe agradar, mas, pelas informações que eu tenho aqui, e é aquilo que eu disse no início do programa. O objetivo nosso aqui não é esgotar os temas, porque nós poderíamos aqui levar um programa inteiro para tratar de cada uma das perguntas. Nós teríamos assunto aqui e desdobramentos para tratar num programa uma única pergunta. Então, assim, eu não quero esgotar o tema, mas, a partir das informações que a senhora me traz na pergunta, infelizmente, eu entendo que a sua aposentadoria, a única possível vai ser uma aposentadoria por idade aos 62 anos. A senhora não se enquadra na regra de transição do pedágio de 50%, e nas outras regras de transição, elas lhe imprimiriam um tempo ainda maior de contribuição para ter direito ao benefício. acredito que a senhora só vai conseguir se aposentar por idade aos 62 anos. E, se esse é o caso, eu lhe aconselho fazer um planejamento previdenciário. Procurar um profissional que milita na área do direito previdenciário e verificar com ele se vale a pena a senhora continuar contribuindo, porque a senhora já tem o tempo mínimo de contribuição necessário. Falta a idade. Então, analisar se vale a pena continuar contribuindo, se vale a pena aumentar a contribuição, se vale a pena fazer um esforço para contribuir com valor superior para ter uma aposentadoria maior. Agora chegou o momento da senhora planejar qual é a modalidade de aposentadoria que a senhora vai querer. Qual é o valor da aposentadoria que a senhora vai querer. Infelizmente, entendo que a senhora não consiga se aposentar antes dos 62 anos. A não ser que a senhora tenha um tempo especial, um tempo de atividade rural, talvez, enfim. Mas procure um advogado da sua confiança para que o colega faça uma análise de toda a sua vida contributiva e, se não houver outra alternativa antes dos 62 anos, pelo menos é possível fazer um planejamento previdenciário para pensar na melhor aposentadoria possível. Doutor Gustavo, até esqueci, se o senhor foi a Erechim esse final de semana, esteve lá na capital do sul do mundo ou não? Olha, já faz alguns dias que eu não vou para lá, faz uns 15 dias que eu não vou a Erechim lá no escritório para trabalhar. Agora, dentro dos próximos dias, eu irei para lá, mas ainda não estive por lá nesses últimos dias, não. Então, quando o senhor for, o senhor não esquece de deixar avisado que aquele churrasquinho vai sair um dia ainda. Vai demorar, não sei, estou cuidando da perna agora, mas vai demorar, mas vai sair. Vai sair sim, tá bom. Vamos lá para a pergunta do senhor Adão que mora na cidade de Esteio. Ele diz o seguinte, senhor Adão, tem um filho que tem 55 anos, faz muito tempo que ele não pode trabalhar, pois ele tem um problema na coluna. Ele tem 29 anos de contribuição do INSS e continua pagando o Instituto. Ele pode pedir uma aposentadoria por invalidez? Ele não ganha nenhum benefício do INSS. E daí, doutor Gustavo? Já vamos responder para o senhor Adão, mas antes eu quero dizer que a promessa desse churrasco aí já é tão antiga que o boizinho que estava sendo engordado já inclusive se aposentou. Já chegou o tempo da aposentadoria dele, viu? Mas eu ainda tenho esperança de que o meu amigo apareça por lá para comer uma carne conosco. Seu Adão, vamos lá, seu Adão. A resposta, seu Adão, ela em tese é afirmativa. Se o seu filho já contribuiu para o INSS e vem há muito tempo incapaz para o trabalho, ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez ou até um auxílio-doença. O que nós precisamos saber é quando surgiu a incapacidade e se no momento que surgiu a incapacidade o seu filho estava contribuindo para o INSS, ou seja, se ele era segurado do INSS. Porque se uma pessoa parou de contribuir há muito tempo e vem a ficar incapaz para o trabalho hoje, ele perdeu a proteção, porque ele ficou muito tempo sem contribuir. então eu precisaria de mais algumas informações sobre o caso para lhe dizer se realmente há ou não o direito do seu filho receber o benefício. Mas em tese eu lhe digo que a resposta é afirmativa pelos dados que eu tenho aqui na pergunta. Basta saber, então, eu insisto, se o seu filho está incapaz quando surgiu a incapacidade e se no momento que surgiu a incapacidade ele era segurado do INSS. Se as respostas forem afirmativas, ele pode encaminhar um pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e se o pedido for negado ele pode ingressar como uma ação judicial. Vale a pena prestar atenção nessa situação e procurar um auxílio para encaminhar esse benefício, sim. Talvez, se comprovado tudo isso, seu filho tenha ali no INSS no benefício previdenciário uma importante fonte de rendimentos. A dona Maria Luísa mora na cidade de Viamão. Ela pergunta o seguinte, me foi concedido pelo governo um auxílio para o idoso em 13 de outubro de 2020 o qual comecei a receber a partir do mês de março de 2021. Esse pedido fiz esse pedido pela internet no dia seguinte de quando completei 65 anos que foi em 12 de outubro de 2020. um mês após começar a receber esse benefício recebi o cartão do Bolsa Família que veio através do correio e que me foi concedido também o auxílio emergencial do governo devido ao covid. Fui aconselhada a não sacar pois seria crime ou fraude pois houve engano do governo minha dúvida é posso ou não usar esses dois benefícios além do primeiro sem correr o risco de perdê-los seria realmente fraude? ela pergunta doutor Gustavo Dona Maria Luisa na verdade não foi um erro do governo quando o governo lhe concedeu o benefício emergencial provavelmente não havia sido concedido seu benefício aí mas a resposta é muito simples a senhora não pode receber os dois benefícios de forma acumulada o benefício emergencial ele é devido a pessoas que não recebem aposentadoria ou qualquer outro benefício da seguridade ou da assistência social a senhora recebe lhe foi concedido o benefício então não saque não saque a senhora não pode receber se o fizer a senhora está praticando um ato que está em contrariedade com a lei eu não diria propriamente que é uma fraude mas é um ato em contrariedade a lei que depois pode lhe trazer problema como ter que devolver algum valor sugiro que a senhora não receba o auxílio emergencial doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos teve um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e aquele churrasco embora o Boja esteja aposentado e tudo não tem problema pode pegar uma ovelhinha lá nova e criar e não tem problema nenhum tá mas muito obrigado é uma brincadeira que eu faço sempre com o doutor Gustavo aqui doutor Gustavo volta sempre nós esperamos muito pelo senhor aqui lembrando a vocês que hoje é sexta-feira então nós estamos no final de semana segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite um bom final de semana e até lá Tchau 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 Tchau